Porque a gente ficou uma hora. Já deu uma hora. Cai. Quando fica uma hora, cai. Já. Passou rápido. Passou muito rápido. Vem cá, você quer falar... Não, voltei até pra despedir, né, gente? Fiquei desesperado aqui. Falei, gente, eu tava olhando aqui o relógio, mas nem... Mas, Neuley, você tem mais alguma coisa que você queira dizer, Paula? Que você considera importante? A gente falou. Não, eu acho que a minha mensagem que eu gostaria... É, é uma mensagem. É assim, é uma doença que merece nosso respeito. Todos nós estamos suscetíveis a ela, né? De forma até grave. E que se a gente puder tentar não pegar a doença, é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. E pra fazer isso, a gente precisa do distanciamento e do isolamento social. Eu sei que é difícil, eu não tô sendo aqui poliana, mas eu acho que a gente precisa insistir nisso. Pra gente frear a progressão dessa doença e dar oportunidades iguais pra todos serem tratados e voltarem pras suas famílias. Um monte de gente falando aqui. Paulinha, foi ótimo. Beijo da sua fono. Preferida... Mariana Paim. Paim. Mari, linda! É. Mari. Maria Cláudia Issa também, dermatologista. Passou rápido. Parabéns, Paula. Obrigada, gente. Todo mundo amando aqui. Olha, Paula, amei conversar com você. Te amo. Não some da minha vida, tá? Nunca. Obrigada, Paula. Obrigada por ter aberto. Ah, estão perguntando aqui? Olha só. Só uma última pergunta. Não sei. A doença autoimune, miastenia. Eu só tenho escrito isso. Miastenia grave, Chão. Não sei. Deve ser... Não tem a pergunta. Só escreveu isso. E a doença autoimune? Deve estar perguntando... Pacientes que usam imunossupressor, né? Corticoxeroide longa data, né? Pacientes que têm lúpus. Todos esses pacientes que usam imunossupressor, eles estão, obviamente, muito mais... Esse sim. Então, é sob... Na mira do vírus, fazer uma doença grave. Pacientes que estão em quimioterapia, né? Isso sim. A imunidade deles já está reduzida. Esse vírus, ele induz uma imunidade muito baixa. Então, eles estão sob risco. E deve se cuidar mais ainda. Não deixar de fazer suas terapêuticas, né? Falar, conversar com seus médicos, oncologistas. Porque existem maneiras do tratamento ser seguido. É importantíssimo, gente. Que a gente não pode parar o tratamento das outras doenças por conta do coronavírus. Sim. Não pode. A gente tem que continuar tudo, todos os tratamentos. Então, assim... Eu vou falar de novo, né? Se você está com dor no peito, você tem que ir para o hospital. Não fica com medo de pegar a corona. A gente vai fazer de tudo para você ficar numa ala separada. A maior parte dos hospitais tem alas separadas para pacientes com gripe e pacientes com outros sintomas. Então, você precisa ser cuidado como outro qualquer. Então, como outro qualquer paciente com coronavírus. Não deixe de ir. Se está com apendicite, tem que ir para o hospital para operar. Então, assim... Existem hospitais que estão se preparando para ficar o máximo seguro possível de COVID para as cirurgias serem feitas de maneiras seguras. As cirurgias de câncer de pulmão, câncer de intestino, as neurocirurgias. A gente garantir um ambiente seguro para que o paciente possa ser operado. Então, isso também é uma coisa muito importante. Muito importante. Estão perguntando também sobre quem é fumante. É, quem é fumante. Fumou está ruim. Se você tiver uma forma grave, você pode ter mais problemas, né? E o ideal é parar de fumar com ou sem corona, né, gente? Vamos combinar. Isso aí, muito bem. É. A gente já parte logo para o coió, né? Tem que parar de fumar, gente. Não importa. Então, perguntando também, Paulo, que eu anotei aqui para não te interromper, olfato e falta de paladar. Isso. Olfato e falta de paladar são sintomas... Você está associado? Sim, são sintomas clássicos do COVID. Se você está sentindo a perda do olfato, perda do paladar, tem grande chance, sim, de você ter COVID. Você precisa sair correndo para ser testado? Não, se é só isso, você pode ficar tranquilo ou pode ligar para o seu médico, conversar com ele e dividir com ele a necessidade ou não do teste, né? Mas, assim, esses sintomas são muito, muito característicos de COVID. Tem três pessoas já perguntando sobre hipotiroidismo. Não. O hipotiroidismo é uma doença relativamente até comum, não vai interferir em nada na doença. Olha que legal, Paula. Ela mora em Portugal e foi a melhor explicação. Vivi caninha de uma enfermeira linda do meu coração. I love you. Acabou de mandar um monte de coraçãozinho. Essa, ó... Os enfermeiros e os técnicos, eles são... Nossa, essa aí... Assim, não existe tratamento de pacientes sem eles. A gente não vive sem eles. Eles são... Eu só me preocupo com eles, Paula. O tempo todo. Que eles fiquem bem. Que eles se cuidem. Que eles usem máscara. Eu sou a fiscal da máscara lá no hospital que eu trabalho. Porque tem que estar todo mundo de máscara. Porque a gente precisa dessas pessoas lá para quando alguém chegar doente, a gente ter gente para tratar. Entendeu? Então, assim... Os maqueiros. Os maqueiros. Os recepcionistas. Rafa Barros. Meu lindo. Certamente deve estar aí. Olha que legal. moro em Portugal e foi a melhor explicação até agora para o coronavírus. Obrigada, Paulo. Gustavo, pela live. Que legal, gente. Olha, e minhas amigas também... Quem faz o tratamento do HIV tem menos... Quem faz o tratamento do HIV tem menos risco de pegar coronavírus? Então, existiram alguns trabalhos usando remédios que são usados para HIV para tratar o coronavírus. Esses trabalhos não mostraram resultados positivos. O único antiviral que mostrou algum resultado positivo foi esse que eu te falei, que é o Remdesivir, que, inclusive, é um antiviral injetável. Não dá para comprar na farmácia e tomar pela boca. Ele é reservado para casos graves. O FDA... O FDA, né? A regulação lá de drogas americanas aprovou em caráter de urgência para que isso possa ser disponibilizado para pacientes graves lá. Eles estão realmente vivendo um pandemônio nos Estados Unidos, né? Mas ele é o único remédio que a gente tem alguma esperança ainda, mas não tem um trabalho ainda grande para mostrar um impacto na mortalidade e tudo mais. O que importa agora é que os nossos intensivistas tenham força. E, assim, acho que é isso que a gente tem que dar a força. Assim, eu quero dar o meu parabéns para todos os intensivistas que ficam o dia inteiro com máscara, com face shield, sem falar com ninguém, sem beber água, porque aquela máscara para você tirar e botar de volta é insportável, dando duro lá para salvar vidas e salvando muitas vidas. Nossos intensivistas têm... E todos eles, enfermeiros, médicos, técnicos, pessoal da limpeza que está ali se expondo para salvar as pessoas que estão com essa doença. Então, parabéns para elas. Estão falando aqui fisioterapeutas também. Gente, com certeza. Fisioterapeutas, claro! A gente tem que agradecer a todo mundo, os lixeiros que estão na rua e não estão podendo ficar em casa para manter a cidade limpa. Tem um monte de gente na linha de frente. A gente tem que agradecer a todo mundo mesmo. Isso aí, um monte de gente. Porque a gente está vivendo uma pandemia bizarra, né? Então, todo mundo que está aí está... Histórica. Essa pandemia vai ficar para a história, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Inglaterra. Isso vai ficar para a história. Vai mudar a vida da gente de alguma maneira, né? Sim. Gente, olha só. Tem uma galera pedindo para salvar a live. Eu já salvei a nossa live anterior. Essa aqui é o segundo round. Segundo ato. A gente deu um intervalo, está no segundo ato. E eu salvei já a live no... Como é que fala? IGTV? Eu também não sou expert, não. Mas eu já salvei, porque quando caiu, apareceu salvar ou descartar. Eu botei salvar, pelo amor de Deus. E aí estão perguntando coisas que a gente já falou. Quem tem rinite, simuzite, os asmáticos... Ó, asmático, continue usando suas bombinhas. Não parem, tá? O importante é manter a sua doença sob controle. O GINA, que é a nossa... O nosso guia global para controle da asma, já liberou um documento mostrando isso. Então, não parem. Rinite, sinuzite, quem trata, também continue tratando. Os hipertensos também podem continuar com as suas medicações. Isso não vai mudar a mortalidade. O que é importante é realmente não pegar a doença. Pelo amor de Deus. Não pode pegar a doença. faça o mesmo pacto que eu. Fique em casa. Só pegue em 2025, 26, 27, 28. Para a gente acabar com isso e voltar à nossa vida normal. Poder abraçar e ficar junto. Aspre de Brasil, minha médica favorita. Ih, um monte de gente já botou aqui. Paula, estudei com Paula. Sempre foi CDF. As minhas amigas, olha só, as minhas amigas da escola... Ah, então olha só, tem uma pergunta aqui, desculpa, tem uma pergunta aqui que já rolou bizarramente, eu esqueci de fazer. E ivermectina, funciona? Então, gente, olha só, ivermectina é uma medicação... Tem gente falando isso também. É, sim. A gente fala que são usinas. É, hidroxicloroquina, astromicina, ivermectina, são todas usinas. A ivermectina é uma medicação usada para a verminose, né? Sim, e de novo... É aquela nita, né? Sei lá... Não, não, não. A ivermectina não é uma nita, a nitro é outro remédio. Ah, tá. A ivermectina não tem... Não é para... Vermectina é bom para piores, você vai saber quando seus filhos pegaram. Ah, tá. Mas e para... E quando você está com verme? Então, os dois servem. Mas nem a Anitta não? Não. Não, o Anitta também. O Anitta também tem sido citado como isso. O que acontece? Nenhuma dessas drogas tem um trabalho que comparou dois grupos, um que recebeu a droga, outro que não recebeu, para comparar os textos importantes da doença, né? Saída do respirador, mortalidade. Então, assim, é muito achismo sem base. Então, e essas drogas não são isentas de efeitos colaterais. É isso que é o pior, que é muito achismo sem base e aí fica todo mundo comprando remédio na farmácia sem saber se isso é verdade. Aí tira o remédio de quem precisa. Então, eu acho que a gente tem que, assim, focar realmente, número um, em não pegar. Se pegar, ficar atento aos sintomas que vão aparecer do quinto ao décimo dia. Se do quinto ao décimo dia você se sentir mal, vá ao hospital, não fica atento. Entendeu? Vá ao hospital. E se você internar por algum motivo, deixe o seu intensivista tomar conta do seu caso, porque não tem receita de bolo. Entendeu? O que a gente está vendo todos os dias e a gente está vendo muito é que o cuidado da terapia intensiva, do intensivista, à beira do leito, regulando o respirador, dando as medicações para as profilaxias que têm que ser feitas dentro do CTI, impedindo o paciente de pegar uma pneumonia associada à ventilação mecânica, isso é que muda a mortalidade dos pacientes. Então, a gente tem que valorizar isso, valorizar os intensivistas, apoiá-los, né? E que é isso que vai mudar. Entendeu? Não pegar e se pegar e ficar ruim, a gente ter o melhor cuidado de CTI possível que a gente pode dar para o paciente. Várias pessoas já perguntaram aonde a doutora Paula trabalha. Ai, meu Deus. Eu sou... Você tem várias, coitada, aonde a Paula trabalha. Tem o consultório dela e tem 600 pacientes em todos os hospitais do Rio. Falando de trabalho. Então, eu sou pneumologista, tenho um consultório que é onde o Paulo Gustavo vai para se consultar. Quando ele vai, né? Porque ele não é um paciente muito irregular. Brincadeira. Não, eu me trato bonitinho. É, direitinho. Eu tomo remédio todo dia de manhã para asma. É, então, é... E aí, por conta disso, né? Eu vou aonde meu paciente estiver, né? Atualmente, eu tenho transitado por muitos hospitais porque, dependendo do plano de saúde que o paciente tem, eu tenho que ir ao hospital que ele pode ser internado. E eu posso falar para vocês que eu tenho orgulho da medicina carioca porque todos os hospitais que eu tenho transitado estão muito bem preparados para receber esses pacientes. Estão dando os EPIs necessários para as pessoas trabalharem com segurança. As pessoas estão, estão, assim, estão, assim, com garra para tratar desses pacientes, né? E, além disso, eu sou médica, supervisor do CTI de pós-operatório da Clínica São Vicente na Gávea, Rede Dó. E eu trabalho lá, fico lá todos os dias cuidando dos pacientes em pós-operatório. É isso. E quando acabar essa live aqui, eu vou colocar no meu story, pode colocar o telefone do seu consultório? Pode, claro. Tem que ver, porque imagina, gente, olha só, eu vou colocar o telefone do consultório dela, mas não é para ficar ligando para lá para perguntar o que você toma, Mas a verdade, deixa eu te falar, nessa pandemia, os consultórios estão fechados. Estão fechados, né? Não, então, os consultórios estão fechados. Por quê? Porque, assim, se você recebe um paciente... Por exemplo, eu sou pneumologista, todo meu paciente sente falta de ar e tosse. Então, você fala para ele, você tosse, tem falta de ar sim, então não vem aqui não que está corona. Não é verdade. Ontem atendi seu Reginaldo, que é um paciente DPOC, que, na verdade, só estava com o DPOC dele descompensado. Ele não tinha corona, né? Então, eu tive que atendê-lo no caráter de urgência e tal. Então, assim, o consultório, na verdade, no momento, ele está fechado. Claro. Para proteger os meus pacientes, a minha secretária, as minhas funcionárias, Thais, minha querida, linda, maravilhosa, de não pegar o coronavírus. Porque, nesse momento, Mas, por exemplo, se a gente passar mal, a gente pode chamar você em casa? Então, vocês podem me chamar e a gente vai conversar. Porque, assim, se você está passando mal, de pulmão, você tem que ir para o hospital. Não adianta eu ir na sua casa te ver e falar vamos chamar a ambulância, vamos nós dois na ambulância. Entendeu? É, assim, isso é uma questão... Ah, é bom você ter falado isso. Porque, assim, todo mundo agora está comprando um maldito oxímetro. Oxímetro, pessoal, não sei se todo mundo sabe. Você vai botar aqui para saber se está... Isso. Você bota no dedo para saber quanto que está a sua oxigenação. Esse oxímetro de dedo, ele, obviamente, não é igual ao oxímetro que a gente usa no hospital. Então, ele tem limitações. Se o seu dedo estiver frio, ele não vai ler direito. Se você mexer muito a mão, não vai ler direito. Se você suar, não vai ler direito. E muita gente está comprando oxímetro para ficar se monitorizando em casa. E aí, com isso, a pessoa deixa de falar com o médico dela o que ela está sentindo. O que é o mais importante. Assim, ó, eu estou sentindo falta de ar. E aí, você vai conversar com o paciente, vai fazer uma série de perguntas e vai ver se ele precisa de um atendimento de urgência, se ele precisa de um atendimento domiciliar, o que ele precisa. Mas, assim, o fato de você ter oxímetro em casa também não te garante 100% de cobertura. Porque pode ter uma leitura errada ali. A gente, infelizmente, teve até o caso de uma médica que ficou se monitorizando pelo oxímetro, achando que o oxímetro estava errado, que estava certo, estava baixo. E ela chegou no hospital numa situação completamente, assim, quase irreversível. Entendeu? Então, assim, usar o oxímetro em casa, eu acho que a população precisa confiar no médico. Entendeu? E dividir com o médico o que ela está sentindo. Porque a gente está passando por um momento muito difícil para todo mundo. Então, eu acho que ninguém tem que minimizar o que está sentindo. Tem que dividir. Entendeu? Não tem que ficar falando ah, eu acho que isso é psicológico. Ah, se for, tudo bem. Que bom. Entendeu? Mas se não for, deixa eu te tratar. Deixa alguém te tratar. Entendeu? A gente vê se não é nada. porque pode ser que seja, né? E você vai ficar boa depois, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A ansiedade pode... Tem uma pessoa perguntando aqui a ansiedade pode causar falta de ar? Sim. E a gente está muito ansioso por tudo. Pela nossa questão econômica. Porque a gente está preso dentro de casa. Porque a gente está tendo que... O filho está em rua. Tem gente que está sem trabalho. Aí tudo vai dando pânico. Vai dando falta de ar. Exatamente. Mas, assim, não subestime o que você está sentindo. Divida o que você está sentindo para a gente não correr no risco de comer uma mosca. Entendeu? Da pessoa ter alguma coisa que pode ser tratada e não foi tratada porque achou que era psicológico. Entendeu? A gente não tem que ter julgamento nesse momento. Então, estamos todos vivendo um momento muito dramático. Tem uma pessoa perguntando pode explicar melhor? De repente, você não explicou agora. Explicou no outro. Sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando a gente em tubo... Quando a gente bota o paciente em ventilação mecânica... Existem dois tipos de ventilação mecânica. Não invasiva, que é como a máscara. E invasiva, que a gente bota um tubo e copa o paciente a um aparelho. Quando a gente bota esse tubo na boca, a gente quebra uma barreira que nós todos temos que é essencial para defender o nosso trato respiratório inferior de qualquer ofensor que venha do fora. Até comida. Que é quando a gente engasga. Então, quando a gente quebra essa barreira, a gente permite que bactérias que estão na nossa boca, colonizando a nossa boca e tal, entrem para dentro do nosso pulmão, que é um lugar que não tem bactéria nenhuma, que é estéreo. Entendeu? Então, isso é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Porque você está com um tubo... Na verdade, não é associada à ventilação, é associada ao tubo, né? O tubo permite que essas bactérias passem para dentro do seu pulmão. Existem várias maneiras. A gente pode botar a cabeceira do paciente elevada, a gente pode usar tubo com aspiração subglótica, várias coisas que a gente pode fazer para diminuir essa incidência de pneumonia. E os bons hospitais têm essa incidência muito baixa. mas quando o paciente tem uma doença pulmonar, a gente tem que ficar mais atento ainda a esses protocolos, né? Sim. Ficar lá em cima. Levantou a cabeceira? Levanta a cabeceira. Parece coisa boba, mas não é boba. Isso muda muito, entendeu? O Dan do meu amigo que está falando, fala para ela que se ela quiser morar comigo, tem em quarto. Ele é todo paranoico. Um monte de gente já te elogiou aqui. Um monte de gente já falou, você tinha que ser médico em Recife. E assim, e tem uma pessoa que me deu uma dica aqui que a gente conversa depois, mas ela falou para não colocar seu telefone. Eu acho que é complicado a gente estar falando para 20 mil pessoas colocar seu telefone, vai todo mundo começar a te ligar. Mas eu vou colocar, a gente conversa quando acabar e aí a gente decide a melhor coisa, porque você é a melhor médica do Rio de Janeiro na minha opinião e você que você é competente, eu assim, não tenho o que reclamar de você, assim, eu sou mega tratado por você, não tive, minha asma é completamente controlada. Sempre que eu ligo para você, você tem um discurso que a gente entende rápido o que você fala, não precisa ser médico, você tem termos, quando tem algum termo técnico você desenvolve, então a gente fica, você se sente acolhido por você, sem contar que você é competente. Às vezes eu te ligo e você fala, até logo, é a ansiedade, beijo, não está com nada. E quando tem que botar remédio, você bota, me ajuda, então assim, eu te amo e você é a melhor pneumologista do Brasil. Agora vamos ver como é que vai fazer para sair a galera que está aqui, tem a gente, doutora Paula Vermecke, tem o consultório dela em Botafogo e ela atende na Clínica São Vicente. Tem um hospital público? Perguntaram também. Não, infelizmente não, gente. Infelizmente não. Mas enfim, então é isso. Que colocar telefone, Paulo, colocar telefone, morro de medo de amanhã você acordar e colocar o dia inteiro da pessoa querendo me perguntar assim. Olha, o meu telefone já toca o dia inteiro e atualmente com o coronavírus o WhatsApp tem sido realmente um desafio, mas está tudo bem. Estou perguntando se você é aparente da Tata Werneck. Não, não é aparente. Não sou, não. Não, mas já está atendendo a Tata Werneck aí no telefone. Tatá, para de ligar para a Paula. Tatá falou, Paulo, sabe quem é sua pneumologista? Eu falei, Paula Werneck. Ela falou, me dá o telefone. Daqui a pouco ela me liga. Paulo, eu já liguei para ela várias vezes. Falei, vai tomar coió, hein? Vai tomar coió, porque ela já está atazanada atendendo um monte de gente. Não, a Tata foi um caso bom de atender pelo telefone porque a gente teve uma boa resolução da situação dela. Mas, não sei essa, é isso. Mas assim, eu sou muito feliz de ser médica, e eu tenho tido muitas felicidades que são imensuráveis nas altas dos meus pacientes. Ontem, eu tive uma cena maravilhosa porque o paciente jovem que ficou muito grave no hospital foi de alta e a esposa dele filmou a chegada dele em casa. E foi a coisa mais linda do meu amigo. Ai, que lindo, gente, lindo. Nossa, e pra você que tratou. Foi lindo, é. Então, isso, acho que, isso pra mim é tudo na minha vida e é muito bom. E a gente vê quando a gente é atendido por você e te liga que você ama o que você faz. Isso é muito maneiro. Amo mesmo. Você ama, você sabe tudo, você fala de tudo. Aí a gente já fala, tá, até logo. Gente, eu desligo com você e falo até, vou tomar um vinho. Não tô com nada. A Paula já me diagnosticou, já viu que eu sou louco. Já me diagnosticou mais um revés pra calmante. Suzy, te amo, hein? A Paula, dá um beijo pra Suzy que é radiologista linda, maravilhosa, espetacular. A minha paciente asmática igual a você que eu amo de paixão. Ai, gente, beijo Suzy. E eu falei, e as minhas amigas da escola estão todas aqui mandando mensagem. Eu falei que eu vou fazer a chamada. Vou falar, uh, Aline, presente. Muito bom. Amor. Obrigada pela oportunidade. Foi minha primeira live. Espero que eu tenha saído bem. Ai, você arrasou. Tá todo mundo aqui falando que você arrasou, que foi a melhor explicação. Faça mais vezes. Não, tanto que a gente tá na segunda live, né? A gente não fez nenhuma. A gente já pode falar que você fez duas lives. Mas essa doença tá mudando muito. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas novas pra frente. Então, se o Paulo tiver oportunidade, a gente pode fazer de novo pra falar as novidades. Pode, Paula. Vai mudar muita coisa. Mas eu acho que hoje o que a gente precisa difundir entre a gente é um dever nosso individual. Assim, nós estamos construindo uma parede. Cada um tem que botar seu tijolinho. Esse tijolinho é ficar em casa o máximo que a gente puder pra não se contaminar, gente. Eu quero cuidar de todos. Muito. Mas eu quero cuidar de um que de cada vez com todo o carinho pra eu poder, como eu tenho feito com os pacientes, porque os pacientes estão sozinhos. Então, eu tomo café da manhã com eles, no leito, janto, faço vídeo chamada com a família, porque é muito triste ficar sozinho. Então, não se contamine ao mesmo tempo, por favor. E é muito foda ter uma médica como você. Te amo. Eu também, tá? Você que é um amor. Obrigado. E aí você me diz... Vai além. E você me diz o dia que você acha legal a gente voltar a conversar. Tá bom. Assim que a gente tiver mais novidades, eu acho que a gente vai ter em breve, a gente vai conversar de novo. Vai ser um prazer. Desculpa se eu fiz alguma besteira. Paulo, que cara é essa? É porque eu fico assim, ó. Eu fico desistindo. Eu vou reagindo desde mim. Ai, meu Deus. O paciente. Ai, pegou. Ai, quem tem isso, quem tem aquilo. Eu fico fazendo mil caras. Eu sou assim, gente. Minha sobraceira faz assim. Eu sou assim. Paula, te amo. I love you. Te amo também. Você é o máximo. I love you too. Me avisa o dia que... Vamos voltar e vamos fazer uma nova live daqui a uns, mais semanas pra você falar as novidades. Mas enquanto isso, continua fazendo a gente rir que a gente tá precisando rir bastante, tá? Pode deixar. Pode contar comigo nesse lado. Te amo. Beijo. Obrigada por tudo. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, Paula. Te amo. Obrigado. Beijo.